Na jornada da vida Te abandonei Sem perceber Deixei as coisas velhas Ocupar o teu lugar Como chorei A escolha do coração Foi me afastar Do teu caminho Tão triste na solidão Eu te encontrei E pude descobrir E sozinho eu não posso mais andar Vem me guiar Bem melhor Bem melhor É caminhar Na tua direção E crer nas tuas promessas Se cumprirão Bem melhor É caminhar Na tua direção E crer nas tuas promessas Que se cumprirão Na jornada da vida Te abandonei Te abandonei Sem perceber Deixei as coisas velhas Ocupar o teu lugar Como chorei A escolha do coração Foi me afastar Foi me afastar Do teu caminho Tão triste na solidão Tão triste na solidão Bem melhor Bem melhor Bem melhor É caminhar Na tua direção Na tua direção Na tua direção Não faz pra dar Emagre Na tua direção É caminhar Na tua direção Deixei Obrigado.